Oi gente linda, tudo bem com vocês? E bora pra mais um passo a passo de unha decorada e simples e fácil. Depois da base, eu já passei aqui duas camadas de esse nude cremoso da Risqué. Deixa eu secar bem e vou fazer francesinhas em apenas quatro unhas. Aqui eu tô usando o branco leite da Avon e aqui eu faço a francesinha do tamanho da minha unha. E a única unha que eu não vou fazer é no dedo anelar. Depois que a francesinha branca seca um pouco, eu venho com o esmalte preto todes e vou fazer outra francesinha por cima do esmalte branco, pra ficar com esse detalhe. Uma francesinha preta com acabamento branco por baixo. Depois disso, venho com uma esponja de lavar louça, pode ser também de maquiagem. E com o esmalte nude e o esmalte preto, eu vou passar na esponja pra gente fazer um degradê, muito simples e fácil, na unha do dedo anelar. Então, eu vou dando esponjadas na unha do dedo anelar. Isso é só dar esponjadas na unha, até ficar na tonalidade que você precisa. E depois, pra dar um toque a mais a esse degradê, eu venho com o pincel bem fininho e vou fazer três risquinhos com o esmalte branco. Após isso, eu deixo secar um pouco e venho passando uma base ou um extra brilho em todas as unhas pra fazer aquele acabamento final e deixar a esmaltação também pra durar por muito mais tempo. E essa foi a unha jacorada de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva também se ainda não é inscrito e ativa o sininho pra assim que eu postar você ser notificado. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!